Música O presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, vereador Rodrigo Manga, participou da solenidade de reabertura da porta principal do passo. A cerimônia contou com a participação do prefeito José Crespo, da primeira-dama Lilian Crespo e também de secretários municipais. Após os discursos iniciais, o prefeito abriu pela primeira vez, após mais de uma década, a porta que dá acesso ao saguão principal do Palácio dos Tropeiros e falou sobre a iniciativa. É um ato singelo, mas também carregado de grande simbolismo e conteúdo, a abrir o passo para o seu dono, que é o povo de Sorocaba. O arquiteto que projetou essa maravilha dos tempos do prefeito Teodoro Mendes é um projeto arquitetônico famoso no Brasil todo. Ele tinha as razões de ter feito cada detalhe. Essa rampa é a rampa principal, onde os visitantes, especialmente aqueles que nunca vieram antes até o prédio, sejam recebidos com toda a pompa. Por isso que agora nós também recolocamos o balcão de informações aqui na entrada, com pessoas que têm todas as informações para prestar, até para o visitante que vem passear aqui no passo. Então daqui para frente essa casa volta a ser a casa do povo, literalmente falando. A primeira-dama, Lilian Crespo, também comentou a cerimônia. Eu acho que o que acontece é que você quando recebe alguém na sua casa, é pela porta da sala, é pela porta da frente. Esta casa é do povo. As pessoas não podem entrar pela garagem nem pelo subsolo. Elas têm que entrar pela porta da frente. Este aqui é o palácio do povo. É pela porta principal do palácio que o munícipe tem que entrar. Para o vereador Rodrigo Manga, a solenidade foi marcante, por representar a abertura das portas do poder público para receber a população. É muito importante isso, porque a prefeitura, assim como a Câmara Municipal, também é a casa do povo. Aqui que as pessoas vêm ver as suas reivindicações, ver os andamentos dos seus processos. Então essa cerimônia é uma cerimônia muito importante. Nós citamos que a Câmara Municipal nunca fechou e nunca vai fechar as suas portas, mas a abertura das portas do palácio foi um ato muito importante e feliz do prefeito Crespo. Eu falei no meu discurso que eu acredito que nesses 31 dias de governo, nós vemos ações diferenciadas, como aumento dos horários nas UBS, como a questão das UPHs que retornam, a Zona Norte retorna a atender crianças. Então, estamos vendo uma boa vontade. Assim também como a Câmara Municipal. Nós também, além de estarmos com as portas abertas, nós vamos dar início agora ao nosso grande programa, que é a Câmara de Bairro em Bairro, onde vai levar a Câmara até a população de Sorocaba, para aumentar essa participação popular, entre outros projetos, como a Escola do Legislativo, os arrastões que acontecem na saúde, na educação. Acho que é um novo momento da política sorocabana, e o prefeito Crespo e toda a sua equipe estão de parabéns. A Câmara de Bairro em Bairro em Bairro.